Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me que o trate assim porque foi Presidente desta Casa e uma vez Presidente será também sempre Presidente, cumprimentá-lo até pelos esclarecimentos iniciais que nos deu, que deixou muito clara, não só o seu cuidado com que encarou a sua vida nesta Comissão, tentando apurar junto, nomeadamente dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, a informação que estava disponível e esclarecer-nos relativamente à informação que recebeu. Nós não somos daqueles que achávamos necessária a sua vinda a esta Comissão, entendíamos que ela estaria mais ou menos esclarecida por uma vez que todas as esclarecimentos que tinha havido desde então, não faria sentido estar aqui presente, mas não podemos deixar de aceitar essa indicação porque inicialmente aceitámos todas as indicações de depoentes de depoentes aqui presentes e há algumas questões que de alguma forma já tentou esclarecer inicialmente, mas que nos citam a nós próprios alguma curiosidade. Eu utilizo a expressão curiosidade propositadamente porque utilizou esta mesma expressão numa entrevista à RTP dizendo que encarava a vinda a esta Comissão com alguma curiosidade. Posso lhe perguntar porquê? Sim, encarava com curiosidade, uma curiosidade que espero aliás ver satisfeita ao longo desta audição, porque não estando o meu nome referido em nenhuma peça processual relativa a este caso. Sendo claro, basta consultar a Lei Orgânica do Governo para ver quais são as responsabilidades do Ministro dos Negócios Estrangeiros e eu já agora tive o cuidado de refrescar a memória e o Decreto de Lei nº 251-A de 2015, que é a Lei Orgânica do Governo que está aqui em questão, determina que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, cito, tem por missão formular, conduzir, executar e avaliar a política externa e europeia do país, bem como coordenar e apoiar as demais Ministras ou Ministros no âmbito da dimensão externa e da dimensão europeia das respectivas competências, funcionando os consulados portugueses de acordo com a Lei e os Regulamentos Consulares aprovados. E, sendo clara para qualquer pessoa que se interesse pela substância jurídica deste caso, o direito, repito, originário à nacionalidade das meninas em questão, tinha e tenho curiosidade em saber que tipo de dúvidas, questões ou esclarecimentos motivam esta determinação para que eu venha depor à Comissão. Agradeço-lhe a forma juridicamente validada como me esclareceu sobre a sua posição, mas, não obstante tudo mais, o Sr. Presidente era Ministro dos Negócios Estrangeiros à época dos factos. contactou com os factos, seguramente, e era uma questão que lhe colocava, era quando, pela primeira vez, tomou conhecimento deste caso que levou a esta Comissão para aumentar a inquérito. Muito indiretamente, e confesso sem nenhuma especial atenção, quando julgo que uma estação de televisão deu conta deles. Como compreendo o Sr. Deputado, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que concebe, executa e avalia a política externa e europeia do país, não contacta diretamente com todos os processos que ocorrem em todos os consulados que o país tem espalhados pelo mundo. Não nos passaria pela cabeça sequer qualquer outra coisa nessa matéria, mas a questão é que foi algo que ocorreu durante o seu mandato, do qual, em última linha, seria responsabilizado politicamente, se houvesse algum facto que o conduzisse a essa responsabilidade. E, por isso, também lhe pergunto, no âmbito do desenvolvimento de todo este caso, se alguma vez tive a oportunidade também de contactar com a sua ex-secretária de Estado, perguntando se haveria algum tipo de informação adicional que não fosse de natureza pública ou formal no âmbito do seu Ministério. Não, eu tenho um princípio que aplico nas circunstâncias e o princípio é muito simples, é discutível como quaisquer outros, mas é o princípio que eu pessoalmente aplico. A partir do momento em que se constitui uma comissão de inquérito e a partir do momento em que a comissão de inquérito aprovou a minha audição, eu não fiz nenhum contacto com ninguém a propósito deste assunto, a não ser com o gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros para o fim preciso que aqui indiquei, para pedir informação e pedir o acesso à documentação que tinha sido entregue a esta comissão. Se o seu deputado me permite, eu entendo que evidentemente nós temos responsabilidade política, mas eu teria responsabilidade política se acaso houvesse qualquer indício de irregularidade praticada, e esse indício seria comunicado à inspeção geral das atividades diplomáticas e consulares, e eu tivesse obstruído a investigação sobre esses indícios ou não dando seguimento a essa investigação, porque a inspeção geral estava sob minha competência direta, o que é habitual fazer, pelo menos sempre foi a minha prática como Ministro, a assessoria de comunicação, o orçamento do Ministério, a inspeção geral e a secretaria geral estavam sempre sob a minha responsabilidade direta, e isso aconteceu no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ora, este caso em nenhum momento suscitou qualquer tipo de intervenção da parte da inspeção geral, ou qualquer pedido de intervenção da parte da inspeção geral? É verdade, eu não o questionei sequer sobre isso, não puse em dúvida qualquer tipo de intervenção, quer sua enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros ou neste processo, simplesmente apenas porque houve uma Secretaria de Estado que também foi aqui depoente, que também não entreveio e aqui o afirmou, fica claro essa situação, mas poderia ter havido curiosidade sua relativamente a alguém que era da sua responsabilidade política, porque os Secretários de Estado obviamente dependem dos Ministros respectivos. Mas houve momentos em que o Sr. Presidente, de alguma forma, se pronunciou sobre este caso, direto ou indiretamente, nomeadamente em relação ao Dr. Lacerda Salles, quando a Ordem dos Médicos terá feito menção de lhe fazer um processo disciplinar, se se provasse que havia algum tipo de intervenção do Dr. Lacerda Salles enquanto Secretário de Estado. E, portanto, por isso que lhe pergunto, porque isto foi uma pronúncia pública sua relativamente a esta matéria, e, portanto, que sentido é que faria estar a pronunciar sobre esta matéria e a propósito a Dr. Lacerda Salles? O sentido é o sentido que decorre da minha liberdade. Eu posso pronunciar-me sobre qualquer assunto que queira, e posso pronunciar-me publicamente sobre qualquer assunto que queira, é isso mesmo que se chama liberdade de expressão, liberdade de opinião. E lembro-me de ter colocado uma frase na minha página pessoal do Facebook, que posso repetir aqui, tenho todo o gosto em repeti-la, e a frase é mais ou menos literalmente esta, o Dr. Lacerda Salles é uma das pessoas mais íntegras que eu conheci ao longo da minha vida pública. Não temos dúvidas também sobre isso, não há nada, nem provas, nem acusações desse sentido, muito menos esta Comissão Parlamentar de Inquérito visa prosseguir quem quer que seja, precisa apenas depurar factos que responsabilizem politicamente as pessoas que aqui foram apontadas relativamente a esta matéria. Mas ainda assim, e a propósito destas intervenções de membros de governo neste processo, aproveitaria para lhe colocar uma outra questão, dentro da sua liberdade de opinião e de expressão, que aqui também nos vai dizer, que a ex-ministra da Saúde, a Dra. Marta Temido, num determinado momento e a propósito de conversa em busca de informação, tentativa de traduzir de algum modo aquilo que se passava no governo ou pós-governo sobre esta matéria, disse, afirmou aqui, consta das nossas atas, que articulou com a Dra. Lacerda Tavares que não deveriam conversar, não deveriam de partilhar informação para se preservarem. Dentro desta lógica, não nos parece que haveria aqui algum tipo de situação mais complexa em que membros do governo se estariam a tentar defender, não se sabemos bem do que, a não ser que houvesse algum tipo de envolvimento direto nesta situação? Não vejo nas situações que vejo nenhum indício disso. Então, podemos dizer que não há factos que tenha conhecimento. Articulou formalmente todas as situações que de algum modo o defendem, no sentido que não havia envolvimento seu, gostaria de deixar isto claro nesta matéria. Convocado para vir a esta Comissão, vai-o por curiosidade. Não terá vindo por outra razão? Não terá vindo, para além de responder às perguntas e esclarecimentos dos deputados, que eram escassos, o Sr. Presidente mesmo disse que não haveria razões quase para fazer perguntas relativamente à sua intervenção, não terá vindo cá para regressar a um tempo em que, sendo Presidente da Assembleia da República, se empolgava relativamente a alguns grupos parlamentares que eram inconvenientes na sua ação política e que veio aqui para, de alguma forma, poder extrair ou retirar daqui algum tipo de posição política relativamente a esta matéria? Sr. Deputado, não sou capaz de tamanho maquiavelismo. Aliás, intriga-me esse seu raciocínio e a sua lógica. Em primeiro lugar, estou aqui e estou aqui obrigado. Em todas as cartas que eu recebi, cortesas e simpáticas, me foi lembrado que o meu depoimento era obrigatório e que se eu não o prestasse, incorria num crime. Em segundo lugar, já expliquei porque é que optei por não usar da prerrogativa de responder por escrito. Eu não ocupo nenhum lugar institucional hoje em dia, sou um simples particular. Quando era membro do Governo, várias vezes usei da prerrogativa por responder por escrito, em relação, por exemplo, a processos judiciais, porque assim cria e creio que fica defendida a independência do órgão de soberania político que é o Governo, face designadamente a outros poderes. E também, como disse na minha intervenção inicial, pelo respeito que me merece a Assembleia e dadas as minhas responsabilidades anteriores, não vejo, não sinto nenhuma necessidade de evitar uma interação direta com as senhoras e os senhores deputados. Eu, que fui deputado eleito durante muitos anos, que exerci a tempo inteiro as funções de deputado durante três anos e que fui presidente da Assembleia durante dois anos. E, portanto, não é nenhuma outra motivação que aqui me traz, a não ser o cumprimento do meu dever e o exercício desse dever. Eu apurei um facto. E, aliás, os depoimentos em Comissão Parlamentar de Inquéritos são depoimentos sobre factos. E o facto é que não houve nenhuma interferência política da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros no tempo em que eu fui ministro e no tempo em que decorreu este processo sobre um processo meramente administrativo como é um processo de concessão de nacionalidade. E esse é um facto muito importante que eu pude corroborar com a informação e a documentação disponível no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E esse facto é um facto relevante sobre o qual eu me posso pronunciar. Sem dúvida, senhor presidente, mas a questão aqui é, e eu tive cuidado também de lhe dizer, suscitou em nós curiosidade a sua curiosidade, suscitou em nós a questão de, se podendo utilizar a prerrogativa de escrever, não havendo factos que sejam imputáveis. Óbvio, tive questão e faço questão de o sublinhar. Tendo sido responsável pelo Ministério que era, na altura, aquele que conduzia os processos como este que ocorreu no Consulado de São Paulo. E repare, eu fiz questão de não lhe fazer nenhuma pergunta, ao contrário do que se poderia pensar, sobre conhecimentos de terceiros, sobre interações de terceiros, sobre rigorosamente nada, porque considero que nada tinha a ver com este facto. Apenas tento fazer perguntas relativamente àquilo que foram pronúncias públicas suas, relativamente a este caso, direta ou indiretamente. E, portanto, ao aceitar, não usando a sua prerrogativa de responder por escrito, e, portanto, satisfazendo a sua curiosidade, causou, particularmente em mim, uma curiosidade de tentar perceber porque é que vinha aqui a esta Assembleia para, uma vez que não tinha nada para dizer a esta Assembleia, das duas uma, todos nós nos calávamos e a sua vinda aqui era perfeitamente inútil, ou nós tentávamos indagar qual era a sua motivação particular para além do seu exercício de direito do cidadão, como já fez questão de o dizer, por duas vezes. E, por isso, a questão é tentar perceber se o Ministro dos Gostos Estrangeiros não teve envolvência nesta matéria, se o ex-presidente da Assembleia da República seguramente que não teve, se o cidadão Augusto Santos Silva nos consegue ajudar a perceber porque é que vem aqui responder aos deputados a factos que não existem. Portanto, porque se disponibilizou para isso. Sr. Deputado, sou obrigado por lei. Não necessariamente, Sr. Presidente. Não é necessariamente. Eu poderia recusar uma função de depoimento. A purgativa escrita, podia ter respondido por escrito. Sr. Deputado, são duas coisas diferentes. É uma purgativa? São duas formas diferentes. A pergunta é de saber porquê que estou aqui numa audição que lhe parece inútil, a minha resposta é, pergunte isso aos partidos que aprovaram o meu depoimento, ou viabilizaram o meu depoimento, incluindo o seu, de todos nós. Portanto, essa pergunta é essa pergunta e eu não sei responder. Se aplicasse a mesma lógica que o Sr. Deputado me está a tentar imputar, que é uma lógica maquiavélica, diria que a minha curiosidade já se está dissipando. Porque se aplicar à sua intervenção a mesma lógica que o Sr. Deputado me quis acreditar, então já percebo porque é que havia esse interesse em ouvir-me. Era tentar ouvir-me sobre outros assuntos que não os assuntos sobre os quais versa esta comissão de inquérito. Noto que o Sr. Deputado até agora não me fez nenhuma pergunta sobre os factos sobre que incide a comissão de inquérito. Apurar todas as responsabilidades no favorecimento da prestação de cuidados de saúde às duas crianças luso-brasileiras, verificar as questões suscitadas na nota informativa do relatório da IGAS, calcular os custos para o horário público, investigar a existência de outros casos semelhantes num passado recente. Esse é o objeto da comissão de inquérito. E se lhe tivesse perguntado, Sr. Presidente, o Sr. diria-me a cada uma dessas perguntas não, 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 ou não sei, não sei, não sei, não sei. Sr. Deputado, diria o que comecei por dizer. Evidente. É que não há nenhum registro, nem na minha memória, nem na documentação do Ministério dos Juros Estrangeiros, que assinale um facto que seria esse sim anómalo, que era intervenção direta ou indireta de um titular de um cargo político num processo administrativo que decorria num consulado. Comecei por lhe dizer, Sr. Presidente, que também achava que não havia factos nenhum que justificassem a sua vinda aqui e por isso não lhe podia fazer perguntas sobre factos que naturalmente desconheceria. Então, por que é que eu estou aqui? Estamos resolvidos em relação a esta matéria com todo o gosto que tivemos de o ter cá e que tive, obviamente, de o ter de ficar impressões consigo. Muito obrigado. Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado.